Quem viveu nos anos 90 certamente se lembra das famosas raspadinhas, aqueles bilhetes de loteria que bastava raspar para revelar se estavam ou não premiados. Sucesso nas casas lotéricas, o jogo foi suspenso em 2015 por determinação do Ministério da Fazenda. Mas agora vai voltar. O próprio Ministério da Fazenda criou uma lei redefinindo o modelo do jogo. O texto instituiu a Loteria Instantânea Exclusiva, Lotex, e foi sancionado em 2018. Mas só agora a pasta autorizou a Caixa, banco que é responsável por gerir as loterias no Brasil, a retomar esse tipo de aposta, inicialmente pelo prazo de 24 meses, dois anos. Pelas regras, as raspadinhas podem ser feitas por meio de bilhete físico ou virtual. A expectativa do governo é arrecadar 3 bilhões de reais por ano com a iniciativa.